Esse trenzinho já da hora Joga, joga esse trenzinho a cada hora Isso é verdade Joga, 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 joga Joga o trem Vamos lá Com licença, peço por favor O trem tá passado A todo vapor Suba a bordo Pegue sua passagem É só alegria Então não perca essa viagem Vem Olha o trem Não se esqueça desse passinho Que a festa já começou Locomotiva, nervosa, pessoa Todo vapor Esse trenzinho tá da hora Joga, joga, joga de frente e joga de costas Joga, joga esse trenzinho a cada hora Joga, joga, joga de frente e joga de costas Joga, joga esse trenzinho a cada hora Foda, 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 f Joga, joga de frente e joga de costa Joga, joga esse trezinho até da hora Joga, joga de frente e joga de costa Joga, joga de frente e joga de costa